E acaba de abrir um novo posto de atendimento do Detran, na grande Florianópolis. A nova sede fica num shopping em São José e deve trazer mais agilidade e tecnologia no atendimento. O novo ponto do Detran oferece os serviços de atendimento para veículos, habilitação, penalidades e multas. O horário de funcionamento é das 10 horas da manhã até as 4 da tarde. A estrutura é fruto de uma parceria entre o governo de Santa Catarina e o shopping Itaguaçu em São José. Não teremos aqui aluguel, condomínio, não teremos nada. Eles montaram tudo isso também a custo zero, então é economia. O local vai contar também com um novo modelo de funcionamento. A quantidade de atendimentos vai ser contabilizada e a população vai poder avaliar, por meio de um QR Code, o serviço prestado pelos atendentes. Durante a inauguração do espaço, o governo também apresentou um painel de acidentes, que vai ajudar a conhecer melhor a realidade dos casos registrados no Estado. Cada prefeito vai poder entrar no nosso site e saber qual é a rua, qual é o cruzamento que está dando mais morte, para ali ser feita alguma ação de engenharia, de sinalização, isso é muito legal. A atualização do site e a nova identidade visual do Detran também foram lançados na cerimônia. E o governador Jorginho Mello assinou um projeto de lei que regulamenta a autarquia do Detran. O projeto segue para apreciação na Alesc.